Boa tarde, Rio Preto, Arassatua, Presidente Prudente, toda a região. 1h35 aqui na região dos grandes lagos. E precisamos de lagos, hein, porque tá um calor desgramado. Acabou o verão, começou a primavera, mas os problemas continuam. E nós estamos aqui pra ajudar e defender o povo, o consumidor, defender a cidadania, cobrar a legalidade das coisas. E pra isso nós temos o nosso WhatsApp do povo. Quero pedir a participação, quero que você envie seu caso, nós vamos colocar aqui. E ao que não entrar no ar, nós vamos também ajudar, vamos pra cima, vamos cobrar as autoridades. Hoje nós vamos falar de crédito consignado. Essas ofertas que o pessoal faz. Olha, tô vendendo crédito consignado, vai chegar o cartão de crédito na tua casa. Matéria muito interessante que a nossa produção fez. Um alerta também pros nossos idosos, pessoal da melhor idade. Então acompanha, esse é o nosso tema hoje. Mas antes, eu não posso deixar passar batido, gente. Olha só. Foi encaminhado à Fundação Casa um adolescente de 17 anos, apreendido por suspeita de envolvimento no massacre de Suzano. Aquele massacre que aconteceu semana passada. Ontem essa matéria, o SBT explorou bastante. E hoje, claro, a hora da verdade não pode deixar de trazer o nosso ponto de vista. Vamos olhar a matéria que o pessoal fez lá em São Paulo? No Instituto Médico Legal de Suzano, o adolescente passou por exame de corpo de delito. Com a cabeça e o rosto cobertos, o adolescente deixou o prédio acompanhado da mãe, que usou um casaco pra se esconder. De lá, os dois seguiram para o fórum da cidade. Na chegada, mãe e filho entraram correndo. A audiência durou cerca de duas horas. O adolescente ficou em silêncio. A juíza Érica Marcelina Cruz determinou a internação do jovem de 17 anos por 45 dias, até o fim do julgamento. Em conversas por celular, o adolescente confessou que participou do planejamento do atentado e admitiu que faria o mesmo. Depois do crime, ainda revelou que participou da compra do machado. Durante uma aula sobre os planos para o futuro, o adolescente disse que o maior sonho era entrar em uma escola armado e atirar em várias pessoas aleatoriamente e que sentia prazer quando imaginava a cena. Ele é uma pessoa fria. O perfil psicológico dele está sendo analisado, inclusive, através de exames periciais. Ele vai responder pelas mortes de cinco alunos, duas professoras e um empresário, tio de um dos atiradores, Guilherme Monteiro, também de 17 anos. Para a polícia, o adolescente, que era amigo de infância e colega de classe de Guilherme, foi o incentivador do massacre. O mentor intelectual comprou objetos que poderiam fazê-lo participar do delito. Teve participação, junto com um dos autores, na compra de outros objetos e na idealização desse objeto, junto com um dos autores. No dia 8 de março, câmeras de segurança gravaram o outro atirador, Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, entrando na loja, onde foram compradas as armas brancas usadas no ataque. Segundo as investigações, ele foi até o local três vezes. A compra foi feita no dia 22 de fevereiro, 19 dias antes do crime. Ele pagou, em dinheiro, R$ 706,00 pelo kit de arco e flecha e R$ 850,00 pela balestra, também conhecida como besta. As armas, uma machadinha e um revólver foram usados para o crime na escola Raul Brasil, na última quarta-feira, dia 13 de março. O resultado do exame necroscópico confirmou que Guilherme atirou no comparsa e depois se matou, quando perceberam que estavam cercados pela polícia. A polícia tenta identificar agora os homens que venderam a munição e o revólver usados pelos atiradores. O que já se sabe é que são dois criminosos. Os investigadores querem descobrir se eles sabiam que o armamento seria usado no massacre. A participação de outros adolescentes no planejamento do crime também é investigada. O Ministério Público vai responsabilizar aqueles que comemoraram o crime nas redes sociais. Aqueles que têm exaltado atentados terroristas a escolas como Columbine ou como o que ocorreu em Suzano, estão sendo monitorados e vão ser responsabilizados. Porque a exaltação de um crime de forma pública, como alguns têm feito, é crime. Posteriormente, vamos apurar a responsabilidade penal de cada um. Eu não posso nem falar nem xingar. Nós estamos tratando de um menor adolescente protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que nós da televisão não podemos nem criticar. Se eu soltar um palavrão aqui, eu vou ter problema. Vou ter problema. Porque o menor é protegido. E tem que ser protegido. Mas o que a voz da verdade, a hora da verdade, quero ouvir de você e de casa. Porque toda a imprensa noticiou, todo mundo falou, todo mundo está indignado, chocado, amargurado. Mas nós aqui queremos levantar uma discussão antiga, pertinente, contemporânea e justa. Você acha que esse menor de 18 anos não deve responder por toda essa desgraça que ele causou na vida dessas pessoas? Você acha que esse jovem adolescente não sabe ainda, não tem consciência do que está fazendo e por isso ele deve passar apenas por uma internação? Ou você acha que esse marmanjo aí, marmanjo para falar, né gente? Marmanjo pode. Ou vocês acham que esse marmanjo aí já sabe muito bem o que está fazendo? Inclusive ele já vota. Ele já pode escolher um presidente da república, um senador, um deputado. E pior, pode até se candidatar. Será que se ele pode tudo isso, não pode também responder pelos seus atos criminalmente? Sabe por quê? Porque ele vai passar uns dias internado lá, se não houver uma sentença, ele vai ser liberado. Então eu quero jogar uma bola preta aqui, bem preta. Vou dar minha opinião, porque eu não fujo. Não fujo da verdade. Bola preta, minha opinião. Opinão do Jandornelas. Minha opinião sobre a maioridade penal. Tem que responder abaixo de 18, sim. Tem que ir para a cadeia, para o xilindró. Então, ó, bola preta, bicudo, para esse negócio de 18 anos, é minha opinião. Mas eu quero provocar vocês aí de casa, no WhatsApp do povo. Vamos polemizar, vamos entrar no Facebook nosso. Vamos disputar o assunto. Vamos colocar o assunto aí, para nós sabermos a opinião do povo. Tá bom? Bom, vamos falar de coisa boa? Vocês sabem que anunciar conosco aqui, na Hora da Verdade, é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor. E olha, tenho recebido e recebi, nessa minha história de defesa do consumidor, muitas críticas sobre o pessoal que faz atendimento, dentário e tal. No entanto, eu consegui separar para vocês, um pessoal fantástico. Eu quero falar, gente, você que quer um sorriso bonito, uma boca saudável, eu estou falando da clínica de dentistas para todos. Pessoal tradicional, é um novo conceito de clínica odontológica, que oferece serviço de qualidade, com valor diferenciado, para todas as classes. Principalmente nessa crise, que a gente está meio sem grana, apertado, você pode passar lá. A conversa com eles é muito bacana, atendimento bem rápido, não fica esperando aquele tempão, e o plano de pagamento, gente, dá para conversar. É coisa de casa, é coisa gostosa. E equipe bem capacitada, é o lugar certo. É aqui em Rio Preto, no centro, na Bernardino de Campos, 2664, bem pertinho da rodoviária. Ó, você pode ligar lá, o telefone deles é facinho também. É o 3231-1077. Clínica de dentista para todos. Eu conheço, assino embaixo, e são tradicionais aqui em Rio Preto, tá bom? Eu vou chamar o nosso intervalo, e nós vamos tratar de um assunto, um senhorzinho amigo nosso, lá, seu Antônio, foi lesado, o banco ligou vendendo uma coisa, apareceu outra. Teve uma bela surpresa, vamos falar de crédito consignado, estamos de volta daqui a pouco. Bom, vocês estão vendo aqui, eu tô pingando a bola, não é que eu tô brincando não, viu gente? Bola azul, sabe pra quem? Doutor Evandro Pelarim, juiz de direito aqui de Rio Preto, que, um caso, bem parecido com o Suzano, um menino estava fazendo gracinha na internet, está no jornal diário da região de hoje, um menino fazendo gracinha, enaltecendo o que aconteceu em Suzano, interceptaram, e o doutor Evandro Pelarim, pediu pra recolher a criança, 16 aninhos a criança, viu gente? Pediu pra recolher a criança, por 45 dias, preventivamente. É assim que a justiça tem que agir, a lei tem que agir, antes da tragédia acontecer. Bom, e gente, não pararam ainda as promoções, ainda bem, eu vou até conversar com o pessoal do Tonelho, porque o pessoal tem me parado na rua e perguntando, olha como é que está a folia de preço lá até agora, olha só, já estamos na Páscoa, quase o pessoal ainda está festejando. Durante esse mês, gente, olha os preços imbatíveis, lá na Tonelho Pneus. Pneu aro 13, a partir de R$ 119,90, o pneu aro 14, a partir de R$ 179,90, o aro 15, a partir de R$ 199,90, e o ar 16 da Goodyear, a partir de R$ 269,90, e o par de amortecedor remanufaturado a partir de R$ 99,90, isso para veículos nacionais, né? E olha só, e olha só, gente, aquele kit completo de revisão, troca de correia, dentada, tensor, para os carros nacionais, R$ 299,90, tá bom? E o mais legal, tudo em 10 vezes no cartão, meu Deus, trocar os 4 pneus, 10 vezes no cartão, sem juros, e o endereço é fácil, é lá na Avenida Nossa Senhora da Paz, 23,41. E o 0800, que hoje eu não vou errar, é 0800, 503 mil, como eu errei ontem, eu vou repetir, 0800, 500, 3 mil, tá bom? Bem, e como nós havíamos dito, nós vamos tratar hoje de crédito consignado, todo mundo sabe que existe esse negócio, né? O pessoal aposenta, as pessoas já têm todos os dados, só sabe até o dia que você nasceu, se duvidar, e fala até o dia que você vai morrer, sabe mais da sua vida que você mesmo, e começam as ligações no telefone, vamos vender, vamos vender, e olha o que aconteceu com um amigo nosso, o seu Antônio, vamos mostrar esse VT para o pessoal de casa aí, para tomar cuidado, vamos lá. Eu recebi a ligação, daquelas moças que trabalham lá, e dizendo que teria já um cartão com certo valor, já aprovado, com tudo aprovado no meu nome e tudo mais, e que não tinham anidade, e que eu não tinha que pagar nada, e que eu poderia usar quando quisesse, só que ela não me avisou que junto com esse cartão, ela faria um depósito na minha conta bancária, que qual ela já tinha o número da conta, já tinha tudo lá. Interessante, não é, seu Antônio? Eles já tinham o número da conta, já tinham tudo? Não. Todos os dados do senhor? Eu acho que ela sabia mais da minha vida do que eu próprio, ela sabia de tudo de mim, conta, CPF, tudo ela sabia de mim. Então, ela depositou lá, ou seja, não sei quem foi, mas depositaram na minha conta esse valor de R$ 3.478,00, não me avisou que era um empréstimo, que era um depósito e tal. Então, eu não sabia nem que esse dinheiro estava lá, foi numa transação bancária que eu fiz, foi aí que eu fui descobrir que tinha esse dinheiro a mais lá. Até porque, gente, vamos deixar bem claro, o senhor Antônio se interessou pela ligação e no sentido de receber um cartão de crédito sem anuidade. Para a surpresa dele, entrou um dinheiro de empréstimo. E aí, o senhor ficou com o dinheiro, o senhor quis devolver, o que aconteceu, senhor Antônio? Não, imediatamente eu quis devolver, até porque eu não precisava daquele dinheiro, o dinheiro para meus negócios, eu tinha lá no banco, eu só queria o cartão, para caso eu precisasse, ainda se eu precisasse, eu fazer o uso dele, e cartão de crédito, para eu poder pagar em várias parcelas. Então, foi esse o meu interesse. E não pegar um dinheiro para eu pagar juros, que eu até não estava precisando do dinheiro. E na hora de devolver, o senhor levou quanto tempo, e o senhor devolveu o mesmo valor, ou ainda teve algum prejuízo? Então, além de ter o prejuízo de ter que vir várias vezes, que eu trabalho fora de São José do Rio Preto, e tive que pegar ônibus para vir para cá, depois pegar meu carro para correr atrás disso, e aí ficava, vai num lugar, não é, vai no outro, vai num, vai no outro, até que eu tive que ir no PROCON reclamar. Depois que eu fui no PROCON, fiz uma carta de reclamação, é que aí a pessoa de lá, que fez esse depósito, disse que ia enviar o boleto, mas ele foi me enrolando, enrolando, até passar um mês. Depois de um mês que me mandaram o boleto, aí me cobraram essa quantia aqui, que eu mostrei para você. Bom, e este caso em Rio Preto foi fácil de localizar, são dezenas, estão centenas de pessoas lesadas, e eu quero passar agora para vocês uma decisão de Minas Gerais, do Instituto de Defesa Coletiva, que também trata do assunto, e em seguida, nós estamos trazendo aqui um especialista em direito bancário, doutor Marcelo, da OAB de Rio Preto, essa instituição que tem defendido o cidadão rio-pretense. Então vamos acompanhar a SVT, e vamos terminar o bloco depois, então chama o pessoal de casa, e prestar atenção, porque aqui nós não mostramos só o fato, nós trazemos o mais importante, orientação em sua defesa. Vamos ver mais esse caso? No final de janeiro, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais proibiu um banco nacional de ofertar por telefone, cartão de crédito consignado aos idosos. A advogada do Instituto de Defesa Coletiva, que moveu a ação, comenta a decisão. O banco foi proibido de comercializar o cartão de crédito consignado pelo telefone. Ele também foi obrigado, em âmbito nacional, em todas as suas publicidades, alertar o consumidor idoso do risco do superendividamento e também educar o consumidor idoso na utilização desse produto. E você entende que essa sentença atinge o âmbito nacional ou estadual, que foi por onde foi proferida a decisão? É nacional, né? Porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que, quando a gente entra com uma ação coletiva, ele tem efeito erga-ombos, né? Então, não interessa o território. Ela tem uma abrangência nacional, ou seja, todos aqueles lesados. Para os idosos que se sentirem lesados, a orientação é buscar o Instituto. Então, é importante que o consumidor idoso que for lesado denuncie essa prática. Entre em contato com o Instituto de Defesa Coletiva e mande um e-mail para o contato arroba defesacoletiva.org.br. Bom, gente, essa foi a doutora Lilian Salgado. Obrigado, doutora. Falou com a nossa produção via Skype. E já vou colocar na tela para vocês. Você que quer ficar livre dessas ligações, tem lei para isso, tem mecanismo, colocar aqui na tela para vocês. A Fundação Procon tem um site. Olha só, www.procon.sp.gov.br. Ali você se cadastra, o titular da linha telefônica, e eles ficam proibidos de te ligar fazendo esse tipo de oferta. Se te ligar, você pode acionar o Procon e se defender e pedir até indenização. Então, isso é muito importante. Vou repetir no meu Facebook depois. Anota aí, anota esse site. Se cadastra, você vai ficar livre dessa encheção de saco, viu? Bom, e hoje eu trouxe aqui o doutor Marcelo De Luca, sobrinho do meu amigo De Luca. Um abraço aí, De Luca. E ele vai falar para nós. Doutor Marcelo, faz favor, levanta aqui, faz favor. Como é que está, doutor? Tudo bem? Tudo bem, prazer. E o prazer é todo nosso. Prazer com o seu programa. Faz favor, faz favor. O doutor Marcelo, gente, ele é o coordenador da Comissão de Direito Bancário da OAB de Rio Preto. Então, nós trouxemos aqui uma autoridade que vai falar com nós um pouquinho sobre isso. Doutor Marcelo, primeiramente, obrigado por atender. Obrigado à OAB, presidente, doutor Marcelo Henrique. Me diga uma coisa. É comum esse tipo de reclamação mesmo? Existe várias pessoas que chegam até a OAB, tem ações, várias ações, versando-se esse tipo de oferta? Isso, esse tipo de reclamação é muito comum, né? Até porque o empréstimo consignado, por ele ser uma modalidade de empréstimo que, vamos dizer assim, ele tem o desconto direto na folha de pagamento, então ele é um empréstimo muito oferecido pelas instituições financeiras, porque a inadimplência é zero, praticamente, pro banco. O juro deveria ser bem baixinho também. O juro é mais baixo, mas se por um lado esse juro é mais baixo, tem essa oferta agressiva por conta dessa, vamos dizer assim, dessa desconto na folha de pagamento. Com isso, do outro lado, tem os consumidores que são os idosos, né? Os idosos, eles são hipervulneráveis. Com isso, tem uma tempestade perfeita rumo ao superendividamento. Então, essa reclamação, ela é constante, porque tem ofertas por telefone, agora tem uma nova modalidade de, vamos dizer, de golpe, que eles estão acreditando diretamente na conta do aposentado. Ah, é essa daí, doutor Marcelo. Estou te interrompendo um pouquinho para fazer o gancho aqui. Realmente, foi o caso do senhor Antônio. Eles ligaram oferecendo o cartão de crédito, interessou para ele, porque não tinha anuidade. Ato seguinte, ele recebe o cartão e tira o extrato, aparece aquele dinheiro. A pergunta, doutor Marcelo, isso daí é possível, aqui no Tribunal de São Paulo também, esse crédito, esse dinheiro que foi acreditado, isso pode gerar um dano moral em favor do aposentado? Pode, pode gerar um dano moral, ele pode pedir a restituição dos juros cobrados, porque houve uma, vamos dizer assim, um prejuízo para ele material e também moral. E no caso também, Jean, essa decisão de Minas tem que ser exaltada. Importante. Porque, na verdade, ela foi de acordo com o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que o consumidor tem que ter uma, tem que ser informado claramente e adequadamente sobre o serviço bancário. Opa, interessante, eu sei. E a gravação fica lá, né, doutor Marcelo? A gravação fica lá. Eles são obrigados a juntar no eventual processo. Porque, como é direito do consumidor, é a inversão do ônus da prova. Muito bom explicar a inspeção em casa. A instituição financeira, ela tem que comprovar que houve a solicitação de empréstimo pelo consumidor. Ó, gente, o doutor Marcelo está falando aí, muito importante. Então, você, consumidor, que se sente lesado, você tem direito a uma indenização, indenização e o mais interessante, não se preocupe com a prova, porque quem tem que provar? Eu confio no senhor Antônio, eu sei que ele falou a verdade, mas às vezes, doutor Marcelo, o cidadão fica preocupado, ele fala, mas quem vai dizer que realmente ofereceu ou não ofereceu? Doutor Marcelo está deixando claro aqui, vai ter a gravação e o banco é obrigado a juntar essa gravação, né, doutor? O banco é obrigado a juntar a gravação e outra informação importante é a seguinte, tem uma instrução normativa do INSS, INSS, número 121, barra 2005, que ela proíbe a contratação de empréstimo por telefone. Oh, informação preciosa, doutor, muito importante. O idoso, principalmente o idoso, que é hipervulnerável, ele tem que estar presencialmente na instituição financeira. Veja bem, o empréstimo, ele não é proibido. Sim, mas a oferta por telefone, sim. A oferta por telefone, sim. Poxa, informação valiosa. Essa decisão do Tribunal de Minas Gerais, ela é, vamos dizer assim, ela é uma decisão de vanguarda, por quê? Porque, na verdade, ela aplica tanto o artigo 52 como a instrução normativa do INSS. E o mais importante é o que disse a doutora Lília na reportagem, que é uma decisão erga homens, ou seja, ela é aplicável em todo o território de acordo com o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor. Olha que interessante, doutor Marcelo, enriqueceu muito essa matéria. Olha o que nós descobrimos aqui, não pode oferecer por telefone empréstimos, certo? Não pode. Essa decisão, ela tem uma validade geral, então dá para se espelhar em vários casos. E agora, a última pergunta, doutor Marcelo. Digo uma coisa, e o seu Antônio, tadinho, ele acorda, ele é aposentado, acorda às 5 horas da manhã, vai trabalhar em outra cidade, chega a final da tarde, teve que perder dia de serviço, todo o transtorno, levou 30 dias para conseguir devolver o dinheiro, tem direito a dano moral? Tem direito a dano moral, e tem direito, inclusive, a uma perda material que ele teve devidamente comprovado. Perfeito também, doutor Marcelo. Olha, muito obrigado, a OAB prestou um grande serviço aqui na Hora da Verdade, trazendo informações valiosas, e você que é companheiro da verdade, fica sabendo de tudo. Doutor Marcelo, obrigado, meus cumprimentos para toda a equipe da OAB, todas as comissões lá. Eu que agradeço, é um prazer estar no seu programa, estou à disposição sempre que precisar. Muito obrigado. Gente, amanhã, ainda falando de sacanagem com o consumidor, vou tratar de venda casada. Eu já estou de saco cheio disso também. Você vai comprar uma televisão, a seguro não sei do que, o telefone seguro não sei mais do que, e tudo embutido. E aí a pessoa, na hora do sonho, toda iludida, vai lá e acaba comprando, e alguém ganha na sua cabeça. Até amanhã, a paz de Deus. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. E nós estamos no Facebook. Quem perdeu o programa, corre no Facebook do Hora da Verdade. Estamos lá. Grande abraço. Tchau, Deus.